Ai, que deve ser uma hora dessa. Alô? Oi, mãezinha. Oi, professora. Aconteceu alguma coisa? Por que a senhora tá me ligando? Calma, mãezinha. Eu tô ligando pra saber se o Tutu já chegou. Não, ainda tá cedo. Ele não tá aí na escola? Então. Ah, eu não acredito que ele fez isso. Eu não sei ainda o porquê que ele fez isso. Mas eu vou me informar. Quando ele chegar, eu vou ter uma conversinha com ele. Tá bom, então, mãezinha. Até logo. Até logo. Tchau. Eu não acredito que ele fez isso. O que é isso? Ufa! Ainda bem que eu consegui chegar em casa. Sabe quem acabou de me ligar? Quem, mãe? A sua professora. Ela tá bem? Ela conseguiu fugir? Como assim, fugir? Quase a senhora perde o seu filho hoje. Mas ainda bem que eu sou muito esperto e consegui fugir. Do que você tá falando? Espera, mãe. Deixa eu respirar um pouco. Fala logo. Tá bom. Eu vou falar. Calma. É... Tudo começou quando... Professora, eu posso ir no banheiro? Pode sim. Vai lá. Tá bom. Eu tô falando que o cachorro do adestrador tinha se soltado. Gente, tem um cachorro solto na escola e tá mordendo todo mundo. E tá... Eu tenho que fugir. Aí, mãe, eu saí correndo e pulei o muro da escola. Aí eu corri, corri, corri e consegui chegar aqui vivo. A senhora ouviu isso, professora? Ouvi sim. Não tinha nenhum cachorro mordendo ninguém. Eu já mandei o Bruninho pra diretoria. O tubo caiu direitinho na troleve. Deixa eu descansar um pouco. O que foi? O que tá acontecendo? Mãe, tava passando o carro do sorvete. Ai, menino. Que susto que você me deu. Me dá um dinheiro aí pra eu comprar um sorvete? Tem sorvete no freezer? Tem nada. Tem sim. Aquilo lá não é sorvete? Aquilo é suco que a senhora congelou. Dá no mesmo. Ah, mãe, me dá. Só dois reais. Não tem dinheiro, não. Ah, poxa. O que foi, meu amor? A mãe não quer me dar dinheiro pra eu comprar sorvete. Pega aqui. Vovó dá. Sério? Ei, não vai dar nada. Ele já tomou sorvete ontem. Vai ficar resfriado. Ele vai tomar sorvete sim. É, vai sim. Pode ir lá comprar, meu amor. Obrigado, vó. Vai, 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 vai. Ei, você vai ficar o dia todo jogando isso mesmo? Vou sim. É o quê? É o quê, o quê, mãe? Desliga esse videogame. Ah, mãe. Eu comecei a jogar quase agora. Começou quase agora? Nada. Desliga isso, que tem muita coisa pra fazer. Ah, mãe. Você não vai desligar? O que tá acontecendo aqui? Vovó, a mãe não quer deixar eu jogar. E tá querendo me bater, ó. Como é a história? É, ele tá brincando. Não é nada disso. Não tô brincando, não. A mãe tá até com o chinelo na mão, vó. E isso aqui? Isso aqui é pra me abanar. É que tá muito calor hoje. Hum, pode continuar jogando, meu amor. Tá bom, vó. Obrigado. Toca no meu neto pra você ver. Mãe, a senhora vai fazer o quê pra gente jantar? Ai, meu amor. Mamãe tá fazendo uma comidinha muito especial. Hum, sério? Sim, mamãe tá fazendo uma deliciosa sopa. Sopa? Hum, hum. Sente o cheiro. Ah, mãe. Mas sopa nem é janta. É janta, sim. E quando a sopa tem bastante legumes, ela fica maravilhosa. Ah, mãe. Eu não gosto. Não gosta, mas vai comer. Ah, mãe. E sobremesa? Tem sobremesa, pelo menos? Claro que tem sobremesa. Ah, então aí já melhorou, né? Tem o quê de sobremesa? De sobremesa é fruta. Fruta? Hum, hum. Tem banana, tem mamão, tem maçã. Ah, que raiva. Ô, pai, o que o senhor vai fazer pra gente jantar? Eu não vou fazer nada, não. Como assim? Eu não vou fazer nada. Oxi, e a gente vai ficar com fome, é? Claro que não. Eu não vou deixar vocês com fome. Então a gente vai comer o quê? Eu pensei em pedir uma pizza. Pizza? Uhum, eu vou pedir. Oba! E de sobremesa, pai? Ah, eu comprei sorvete. Sorvete? Tá lá no freezer. Se quiser tomar sorvete antes da pizza chegar, pode tomar. Então tá bom. Eu vou pegar sorvete agora. Pra que fazer comida? Oi, eu queria pedir uma pizza. Ô, pai, eu queria saber se o senhor me dava um dinheiro. Dinheiro? É, se o senhor tiver um real aí e puder me dar. Que um real o quê? Toma isso aqui, ó. Oba! Obrigado! Pega mais aqui, vai. Oba! Obrigado, pai! Tá bom ou quer mais? Não, já, tá bom. Obrigado. Ô, mãe, a senhora poderia me dar algum dinheiro? Que mané dinheiro? Você acha que eu sou banco, é? Tá escrito banco aqui na minha testa? Não tem dinheiro, não. Mãe? Oi, minha filha. O que houve? Ai, só comigo que essas coisas acontecem. O que aconteceu? O cano lá de casa quebrou. Aí o moço falou que pra arrumar vai levar no mínimo três dias. Nossa, mãe, sério? Pois é. Aí a senhora vai viajar? Não. Então por que essas malas? Eu vou ficar aqui. Cheguei. Oi, meu amor. Vó, a senhora tá aqui. Agora vocês vão enjoar de mim. Como assim, vó? Vó, vó vai passar uns dias aqui com vocês. Oba! Vai passar uns dias? Vó sim. Por quê? Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, não. Ah, que bom, então. A senhora vai passar uns dias aqui, é? Que legal. É, muito legal mesmo. O que que a gente vai almoçar? Eu tava indo agora fazer o almoço. Ai, a essa hora já era pra tá pronto o almoço. É que eu tava arrumando a casa, aí eu acabei me enrolando um pouco. Psh, sem desculpa. O meu neto não pode ficar comendo fora do horário. Mas é que... Mais nada. Deixa que eu faça a comida. Tá bom, então. Melhor ainda. Vamos pegar o tutuzinho e vamos comer fora. Oba! Não! Não, por quê? É, é, pra que gastar dinheiro, mãe? Eu faço a comida rapidinho. Meus netos merecem. Vamos embora, meu amor. Vovó, eu posso comer batata frita? Claro que pode, meu amor. Oba! Mariquela, volte logo pra casa. Vai, 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 vai! Ai, ai. O que é isso? Isso o que, mãe? O que que você tá fazendo em casa a essa hora? Eu, eu, eu não tô em casa, não. Isso aqui que a senhora tá vendo é uma miragem. Você cara de pau, o que você tá fazendo em casa e ainda por cima jogando videogame? É que eu saí cedo. Como assim você saiu cedo? É que hoje a escola liberou mais cedo. Eu não recebi nenhum comunicado avisando que vocês iam sair cedo hoje. Ah, mãe, é que decidiram em cima da hora. Por isso que não avisaram. Cadê o seu irmão? Ele tá na escola. Como assim? A escola não liberou mais cedo? É que, é que foi só minha sala. Tá muito estranho essa história. Não tá não, mãe. Eu vou ligar pra professora. Não, mãe, não precisa. Por que não? É porque a senhora ligando pode atrapalhar a professora. Atrapalhar o quê? Pode atrapalhar a aula dela, né? Como que ela tá dando aula se a sua sala foi liberada? Eu falei dando aula? Não, eu me confundi. Ela... Eu vou ligar. Alô? Oi, professora. Aqui é a mãe do Tutu. Oi, mãezinha. Tudo bem? Eu já ia mesmo ligar pra senhora. Ia? Por quê? Pra perguntar por que o Tutu não veio pra escola hoje. Ah, eu já entendi tudo agora. Entendeu o quê? Depois eu ligo pra senhora. A gente conversa melhor, tá bom? Tá bom então, mãezinha. Tchau. Tchau. Calma, mãe. Eu posso explicar. Você vai explicar? É pra minha chinela. Alguém me ajuda. Ei, desliga isso e vai lá na padaria, por favor. Ah, mãe. Eu acabei de sentar aqui. E o que que tem? Colou o seu bumbum? Não consegue mais sair daí? Não, mãe. É porque... Vai logo. Eu não quero ir agora, não. Você tá ocupado, é isso? Não. Então por que que não vai agora? Daqui a pouco eu vou, mãe. Você vai agora, que mamãe vai fazer um bolo pra gente. E o bolo de chocolate? Não. Mamãe vai fazer um bolo de laranja. Ah, agora que eu não vou mesmo. É o quê? Se fosse bolo de chocolate, eu ia agora. Eu não sei por que que eu tô aqui debatendo com você. Anda logo, vai comprar. Eu não. Você não vai? Não vou. Pera aí, que eu quero ver se você não vai. Nem adianta pegar o chinelo, eu não vou. Você tá muito abusadinho, viu? A senhora não pode me obrigar. Você não tem querer. Você vai sim. Vamos ver, seu avô, então. Eu vou chamar a avó. Ovó! Chama mais alto, que eu acho que ela não ouviu. Ovó! Ovó! Ai, ai. Ovó! Por que que ela não tá vindo? Meu amor? Meu netinho lindo tá dormindo. Ovó não vai te acordar. Eu já tô indo embora. Depois a gente se fala. Ai, como eu amo. Tchau. Cadê a avó? Sua avó, a sua defensora, foi embora. Imbora? Calma, mãe. Calma. Vamos começar. Cadê o dinheiro pra mim ir na padaria? Você não vai na padaria agora. Claro que eu vou. Eu vou sim. Por que que eu não iria? Porque agora você vai apanhar. Ai, 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 ai